A aula finalizada, graças a Deus tudo certo, foram duas aulas, finalizando aqui ó, terminou às 10h40, mas agora já é 11h05 né, tava mandando um pix aqui que era o troco, que ela pagou em dinheiro E meu, eu tenho uma dificuldade muito grande, acabei de crer cara, em poder filmar a aula, tenho dificuldade, tenho vergonha de pedir pro aluno pra gravar a aula É difícil cara, vou ter que melhorar isso aí, porque hoje em dia né, todo mundo faz vídeo gravando e tal, eu gravo vídeo miliano, mas eu fazendo né Então acho que eu acabei de descobrir mesmo assim, que eu tenho dificuldade em mostrar pras pessoas assim, a aula do aluno entendeu, tipo E querendo ou não, a pessoa tá fazendo uma aula particular né, cara, eu vou ficar filmando, aproveitando a aula do aluno, pra mostrar a aula particular A minha visão é isso aí tá pessoal, o aluno já tá pagando a aula, eu vou ficar filmando, não sei o que pessoal, ele tá perdendo o tempo da aula dele É a mesma coisa se eu ficasse no celular, mexendo e falando com o aluno, tipo assim, eu penso assim, talvez o aluno não ligue Mas, talvez ele fala que não ligue, que não ligue, vai ligar Então eu evito né, o máximo possível eu gravar Mas eu vou ver se eu consigo mais pra frente aí, quando começar a dar aula, a liberar isso daí né, e pedir pro aluno Ou falar ó, posso gravar aqui, te dou mais 10 minutos de aula, sei lá Pra não acabar perdendo, porque eu não gosto de deixar ninguém perdendo nada assim Se a pessoa tá pagando pelo meu trabalho, eu tenho que me dedicar 100% a atenção pra pessoa, entendeu Eu não posso ficar ali no celular Esse é o meu jeito de trabalhar tá pessoal, não tô julgando ninguém né, tô falando que as pessoas são erradas Cada um tem o jeito de trabalhar e a gente não sabe por trás das câmeras aí, o que a pessoa conversou com o aluno né Então, esse é o meu jeito Aqui eu vou entrar à direita E eu vou segurar o freio aqui, ó, que se a gente treinou, eu só vou aqui Segurar o freio, embreia até o final, continua controlando o freio e vai voltando o volante A minha aluna fez, foi a sétima e a oitava aula hoje Então, cara, meu, surreal a evolução que ela teve, mano Surreal Mas é que o esposo dela né, que foi aluno meu também Ele falou que já deixou ela dirigir essa semana Perguntou pra ela se ela queria dirigir E ela falou que iria e tal Aí ela pegou E foi dirigindo, voltou na casa do... Acho que foi da mãe dela ou da mãe dele Eles dirigiram Aí ele falou pra mim, ó, ela teve dificuldade em noção de espaço Dificuldade na hora de constar, que deu encostadinha na guia ali E hoje a gente treinou isso, a gente treinou noção de espaço E treinou essa encostadinha na guia Foi o que ele falou, né, que andou com ela E ele sentiu isso daí A gente treinou isso Só que teve um detalhe fugindo um pouco da aula Que a gente tem que ficar muito esperto aqui, meu A gente que mora em Osasco, era pro quebrir região E foi na hora que eu parei pra dar aula pra ela, antes de começar Eu parei num lugar, deixei o carro e desci do carro Nessa que eu parei desci do carro Um cara muito estranho passou Eu vi o cara passando Meu, a gente fica cabrendo Eu fui soltar duas vezes Aí o cara passou É até um posto pra vocês, o dia a dia aí, né Aí eu vi que ele voltou do nada Eu falei, mano, esse cara tá estranho Aí eu fiquei no ponto, já guardei meu celular, né Não tava no celular, mas tava com o celular na mão, escondido Mas atrás da mochila Aí eu assim já coloquei o celular dentro da mochila Aí o cara passou, aqui passou um ônibus 105 Eu falei, mano, não sei não, parceiro Já levantei e já fui direto pro carro Peguei, entrei no carro Fiquei esperando Fiquei esperando eles no carro Pra você ver, domingo, como que é bom Eu dirigir, ó Domingo é o melhor dia pra fazer aula, cara Agora são 11 horas da manhã Olha essa avenida aqui Quem falar que domingo é o melhor dia Meu, fala pra você Tá mentindo Porque domingo é o melhor dia pra você Treinar Aí que eu fiz, meu Fiquei no carro esperando Vi que ele já encostou o carro lá E meu amigo, né Eu considero amigo, né Meu ex-aluno Que é o marido da minha aluna agora Todas as vezes ele tirou o carro da vaga Pra ele entregar o carro lá embaixo Aí hoje eu falei pra ela Eu falei, ó, vamos fazer o seguinte A gente vai treinar isso daí E a gente vai treinar a entrar e sair na sua vaga Aí ela treinou a entrada e a saída da vaga dela Mas por que que eu falei pra ela? Eu falei, porque a gente treinando isso Aí na próxima vez que a gente for fazer aula A gente não precisa de que seu esposo tire o carro pra gente, né Que aí você já começa já dirigindo É uma verdade, pode crer, boa ideia Então, já entrou de frente na vaga dela Depois a gente saiu E entrou de ré Então o controle dela Tá, meu, muito top O controle de breagem Breagem e freio, meu Tá muito bom E aí a gente parou na vaga certinho Não teve segredo nenhum E agora tá fácil Pra ela, porque Ela falou E acontece bastante isso, né De quando tá com uma pessoa do lado Que dirige há muito tempo Já, um exemplo O pai, o esposo Pode ser Pode ser Uma outra pessoa Que aí Indo do Sem ser do lado dela Uma outra pessoa Aí no dia a dia que tá com dificuldade Tem um tio, uma tia Uma pessoa que já É Tem um convívio há um tempo Que essa pessoa tenha Uma certa autoridade na vida Dessa pessoa De Ah, o cara vindo de moto Melhor não Melhor não, né Mas entre uns outros Tinha que ter esperado ali, né Por que que o motor Aquele dia que tá esperado Porque eu ainda tava Desde a minha vaga Mesmo eu desviando Da viatura Eu tava na minha vaga O cara tava lá contra a mão, né Então a preferência era minha Mas mesmo assim Você vai andando devagarzinho Então quando tem alguém Que é de autoridade Da sua família Tá no nível De hierarquia aí Da família Mais alto que você Geralmente você vai Dar uma travada, galera Vai tremer um pouquinho mais Vai ficar um pouquinho Mais nervoso Se essa pessoa tiver Uma autoridade da sua família Não uma autoridade Em questão de Ser uma autoridade Assim, um pai, uma mãe Mas impor muitas regras Em cima de você Entendeu? Aí você trava Agora se for um pai Ou uma mãe que O cara parou ali Achei que ele ia atravessar Mas não atravessou Agora se for para um pai Ou uma mãe que seja Uma pessoa mais Liberal assim Seja mais tranquilo Que gosta de ensinar Aí é diferente Então depende muito Da criação que você teve Depende muito Da forma Que Essa pessoa te trata Pra Dar uma diferença Aí nesse Nesse aprendizado, né Então é isso Espero que essa dúvida aí Tenha ajudado Vocês De alguma forma Espero que sim, né Porque Toda experiência Que a gente leva É importante Pra aprendizado De todo mundo aí, né Tem pessoas Que vai ter dúvida De um jeito Tem outras pessoas Que vai ter outras dúvidas E nenhuma dúvida É besta Sabe, pessoal Se tiver dúvida Tem que perguntar Tem que Correr atrás Pra você dar uma melhorada Aí na sua Na sua direção Beleza E continuar treinando Minha aluna Ela Tem duas semanas Que a gente fez A última aula Semana passada A gente não conseguiu fazer Porque ela ficou De cama, né E ela não conseguiu fazer A aula Semana passada Mas essa semana aí A gente fez a aula Então tem duas semanas E aí ela tava super bem Por que que eu Cancelei a aula Da semana passada Ela falou Mas você vai cancelar Porque ela tava Meio ruim ainda Eu falei Tá 100% Você tá doente ainda Ela falou Meu, tô sentindo mal ainda Então descansa Quando você tiver melhor Aí você Faz aula É porque assim Muitas pessoas falam Ah, mas Fabiano Se eu tiver doente Eu não vou poder dirigir Pode Mas se você tá aprendendo Se você tá estudando Pra isso Não é o momento ideal Pra você dirigir, pessoal Por quê? Porque você ainda tá No momento de De aprendizagem, né? Então você vai ter que Forçar bastante mais No seu cérebro No seu corpo Então é bom Seu corpo tá 100% Sua mente também tá 100% Ou Até 90% Porque eu acho que Ninguém chega 100% da mente E o corpo não é sempre Pra você treinar Porque se você tá 50% somente do seu corpo E você vai treinar O que vai acontecer? Não vai ser uma boa aula Então sempre Olha esse lado aí, pessoal Ah, minha aula não foi boa hoje Porque eu tava pensando Nas coisas aí Tocou os problemas e tal Cara Se você for uma pessoa Que tem uma cabeça boa E consegue dividir As coisas Na hora que você Entra dentro do carro E vai dirigir Beleza Pode ir fazer aula Mas se você tá Com problema físico Aí você tá doente É ruim É ruim porque vai te atrapalhar Não que você não consiga treinar Dá pra você treinar Mas você só não vai ter Um desempenho 100% Ali na hora que você Fazer a aula Por isso que a gente Esperou um pouco mais Eu falei pra ela Vamos esperar um pouco mais E tal E aí a gente fez a aula agora E agora ela tava muito bem Então é isso O vídeo de hoje foi esse A dica de hoje foi essa, galera Se você gostou Não esquece de se inscrever no canal E deixar seu like Que é nóis Tamo junto Se tiver dúvida Deixa aqui embaixo Nos comentários também Que é nóis